O que é o empreendedorismo bem feito? O que é o empreendedorismo bem feito? Quando eu recebi esse convite, eu comecei a fazer uma lembrança de como foram os meus passos, porque, de alguma forma, eu queria trazer algo para vocês que não fosse mecânico, que não fosse algo vindo de um livro, algo que vocês pudessem encontrar em uma biblioteca. Eu queria realmente trazer algo do que eu sentisse que foram parte dos meus acertos, parte dos meus erros e, principalmente, o que eu acho que pode ter trazido a diferença. Aquilo que fez com que eu saísse de uma condição sempre muito, muito, muito complicada de lutar pelo dia a dia, para começar a poder pensar um pouquinho mais do planejamento a médio e longo prazo. Vou pensar algumas partes particulares, algumas passagens pela vida e também trazer algumas coisas que eu consegui elencar, que servem para todas as linhas, não só para uma empresa de construção civil. Gostaria de conhecer um pouquinho mais do planejamento, gostaria de saber quem são as pessoas que hoje já empreendem, que têm, por algum motivo, uma empresa de qualquer porte que o seja. Se pudessem levantar a mão, ficaria muito grato para poder conhecê-los um pouco mais. Legal. Nossa, bastante gente. Aqueles que têm a vontade, nos próximos 24 meses, terem as suas empresas, que são as pessoas que estão buscando aqui um pouco de incentivo ou ainda um pouco de reflexão para que isso se torne realidade. Podem levantar a mão, por favor? Legal. Daqueles que levantaram a mão nas duas vezes, quais são de vocês que já têm o pai de vocês que, de repente, teve um negócio, mesmo um negócio de pequeno porte, mas que não foi trabalho assalariado durante a vida? Vocês podem, por favor, levantar a mão para a gente entender? Legal. Legal, gente. Isso é uma coisa que, para mim, serve muito de lição. As passagens dos aprendizados que nós temos e o que nós percebemos da vida que os nossos pais deixam para a gente, talvez sejam as sementes mais profundas que nós temos nos nossos corações. Só uma curiosidade muito interessante. Notícia e informações recebidas nessas últimas duas semanas, num trabalho que eu tenho feito de mentoria, de auxílio também, de entendimento. 95% das nossas decisões são angariadas no nosso subconsciente. Informações que são deixadas para a gente de longo prazo. Não são informações da linha racional do cérebro. E são muitas informações que vieram dos nossos emocionais, do que a gente percebeu de criança. Aí eu volto numa preocupação muito grande que todos nós deveríamos ter, que é a criação dos nossos filhos. Eu acho que aí está o verdadeiro empreendedorismo das nossas vidas. Essas, sim, seriam as obras maravilhosas que a gente pode deixar para o futuro. Vamos falar agora um pouco mais de empresa, mas essa é uma lembrança que eu queria deixar para todos vocês. Então, lembre-se, a vida do empreendedor é para todos, 100% de nós. Porque nossos maiores desafios estão nos nossos filhos. Bom, queria passar o próximo slide, começar a conversar. Eu separei algumas características, deixei entre elas, 10 peças. 10 passagemzinhas rápidas que marcaram muito a minha vida. E o que eu falo? Olha, aqui eu tive amigos que não tinham essas características. E nessas características, os que não tinham, patinavam, patinavam, patinavam. Eu acho que todo o empreendedor, por início, ele tem que ser uma pessoa com muita iniciativa. Ele tem que ser uma pessoa, basicamente, irriqueta. Ele tem que tentar sempre buscar a coisa diferente. Só que não adianta nada você ser aquela pessoa que passa a sua vida inteira planejando ter alguma coisa, se você nunca se preocupou em fazer as entregas. Então, gente, o empreendedor que quer realmente buscar um sucesso na vida, tem que, número um, tem iniciativa. Tem que buscar, tem que ser irriqueto. Tem que achar soluções para aquelas coisas que, muitas vezes, não se dão dando solução no mercado. Mas ele não pode ser um sonhador só para o sonho. Um sonhador nunca vai ser um empreendedor. O sonhador, ele só vai ser um empreendedor a partir do momento que ele começar a entregar. Eu canso de ver, em várias situações que nós trabalhamos juntos, e isso é repetitivo, principalmente em associações, onde é mais difícil entender essa figura da viabilidade do lucro, em que são pessoas que passam a vida inteira planejando, 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 mas não tornam seus planejamentos entrega. Então, um empreendedor que queira buscar o sucesso, ele tem que entregar. Eu tenho um amigo, é um grande amigo meu, e ele é uma pessoa inteligente, é uma pessoa sonhadora, ele é uma pessoa ótima, mas ele já tentou várias vezes ser um empreendedor. Só que ele sempre buscava um passo muito além do que era capaz a perna dele de entregar. Então, ele nunca conseguiu realmente ir à frente com os negócios dele. Isso é uma coisa que a gente tem que sempre colocar. Vamos pensar no nosso empreendimento, vamos sonhar, vamos sonhar grande, mas vamos dividir esses sonhos, se possível, em passos possíveis, em passos que sejam capazes de nossa estrutura atual chegar. Então, é uma coisa importantíssima para nós. E, senhores, senhoras, outro assunto importantíssimo. Mesmo nos nossos sonhos, nós temos que dar voltas. Mesmo nos nossos sonhos, a gente vai ter que encontrar, podemos até visualizar o caminho final, mas é essencial sermos flexíveis na achada da tomada de decisão. Existe uma palavra, Leonard Maggson, em que ele fala não são, não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adequa às mudanças. Leon Maggson é um estudioso, um professor de negócios na Louisiana, falecido, viveu até 2010, mas deixou esse legado para nós. Eu acho que a flexibilidade nos negócios é essencial. Essa flexibilidade, saber se adequar às situações que nós temos no dia a dia, é uma forma necessária para sobreviver. Quem é 100% intransigente e até se entrar em uma negociação querendo ganhar 100% do que pretendia ganhar no começo, sem analisar ao certo até onde é possível chegar, pode ter certeza que provavelmente vai sair com 100% de fracasso. Porque numa negociação, em qualquer situação que você se encontra, seja numa negociação diretamente uma venda, ou seja uma negociação com um funcionário, ou seja uma negociação com um parceiro de negócio, ou seja uma negociação de compra de um novo produto, a flexibilidade da discussão, sabendo calcular os riscos, que a gente vai falar logo à frente, é essencial. Senão não saímos do lugar. É importante essa adequação toda e é importante sabermos nos adequar. Quem aqui que não teve que se adequar no começo da pandemia? Quem aqui que não precisou rever vários rumos das empresas? Aquele que demorou muito para se adequar, pode ser que tenha tomado muito mais prejuízo. Aquele que tomou decisões calmas, decisões conversadas, que também é uma obrigação do empreendedor saber conversar muito bem, certamente foi aquele que se adequou mais rápido e aquele que deixou menos problemas nos seus empreendimentos, nos seus negócios. Podemos passar para o segundo? Senhores, uma coisa que a gente prega na nossa empresa, praticamente desde quando ela foi inaugurada, estou falando praticamente porque isso começou um pouco antes, nós definimos que nós iríamos trabalhar sempre com exigência de produtos e processos de alta qualidade. Cada vez mais os nossos clientes, os nossos consumidores, eles estão exigentes, eles estão exigentes buscando qualidade do produto, buscando durabilidade, e já não para por aí. Eles querem também qualidade no atendimento, eles querem feedback, eles querem retornos rápidos, eles querem que o processo todo seja bem feito. Quando a gente conversa em qualidade de processo, também estamos conversando em eficiência do processo. A necessidade que se tem para dedicar tempo para que esse processo seja realmente eficiente, eficiente, quando eu digo eficiente, aos olhos do cliente, eficiente dentro e cumprindo um outro assunto que a gente vai tratar logo para frente, que são as metas financeiras da empresa. Que toda empresa precisa ter uma meta muito clara, com índices de avaliação e acompanhamento. Se a nossa qualidade de produto e os nossos processos não são muito bem discutidos dentro da empresa, a gente acaba caindo para o pior dos benefícios que têm que ser divulgados, que é preço. Todas as vezes que um produto precisa brigar por preço, é porque todas as outras premissas iniciais importantes dele faliram. Então, antes de pensarmos no produto em si, vamos pensar no cliente, vamos pensar como ele estaria ao receber esse produto e qual é a forma que nós temos de dar a ele mais do que ele esperava para que, se possível, ele nos retorne isso em valores. Isso pode não ser na primeira negociação. É muito tradicional, principalmente numa comercialização de imóvel, você primeiro ter a necessidade de comprovar para o seu cliente que os seus produtos têm um valor agregado maior. Mas a segunda vez que esse cliente vier adquirir um produto de vocês, produto do mercado, certamente essa diferença vai ter feito ele valorizar o seu produto muito mais. E aí, quando a gente vende qualidade e não vende preço, a gente ganha um grande aliado na divulgação do produto. Porque não há melhor propaganda para o produto de ninguém do que o boca a boca. A indicação é matadora. A indicação é muito mais interessante de colocar propaganda em jornal, que se usa mais, colocar propaganda em TV, e digitais influências. Nem o TikTok da vida ganha da indicação. Então, vale a pena nós pensarmos sempre, sempre, qualidade. Depois da qualidade, as coisas acontecem com mais facilidade. Claro, lembrem, qualidade também não estou falando exclusivamente no produto, é no processo. Porque é necessário que esse processo esteja adequado para garantir aquelas metas que nós vamos falar logo para frente. Ok? Dediquem-se, mas eu acho que isso é segredo para a longevidade de qualquer empresa. A preocupação sempre no produto. Nós temos que ter a qualidade do produto. O preço não pode ser um dos grandes atrativos dos produtos em geral. Pode ser um dos últimos, mas nunca. Se nós tivermos o preço como o primeiro atrativo, é que em algum lugar a gente pode estar errando ali no nosso processo. essencial para qualquer líder, saber identificar as qualidades do seu time. Gente, a liderança, ela está em praticamente qualquer atividade que nós fazemos. Está na nossa relação com os filhos, está na essa relação que vocês têm aqui. Eu realmente, já era fã, sempre fui, na igreja da cidade, mas a percepção que nós temos aqui, o nível de liderança que vocês compartilham e apresentam aqui, a quantidade de pessoas trabalhando, não por um fim financeiro, mas em si por um fim de reconhecimento, por um fim de prestar o serviço ao próximo, de estar ali para poder ajudar a todos. isso é uma liderança também que foi conseguida. Isso é um exemplo de... A liderança, ela só é conseguida número um. Sempre que nós pudermos nos colocarmos no lado de quem está sendo liderado, é a primeira face de achar um meio termo de solução de problema. E é difícil, não é uma coisa simples de se fazer. Muitas vezes, no momento do dia a dia, nós percebemos o que deixaram de fazer, o que a nossa equipe, de repente, não nos entregou o que era prometido. Mas espera aí, quais foram as oportunidades que nós demos a eles também? O que nós teríamos feito se estivesse no lugar deles? Qual é a chance que nós temos de dar mais oportunidade para que eles cheguem mais longe? Primeira coisa. E segunda coisa, será que nós estamos sabendo escolher os players certos para as posições corretas? Aquela história que a gente sempre brinca para fazer um paralelo muito simplificado, mas importante para a discussão? Vamos pegar o nosso melhor atacante e vamos colocar ele para jogar na zaga? Bom, é a culpa do atacante ter jogado mal? Ou é a culpa, de repente, do líder que também não soube certinho entender qual era a habilidade daquele player? Isso é uma coisa que nós precisamos exercitar o tempo todo. Cansei de perder pessoas muito boas minhas porque na realidade ou eu ou alguém do meu time não soube enxergar qual era a verdadeira habilidade desse player, desse funcionário. Não cometam o mesmo erro que eu cometi, é uma dor que eu ainda tenho. Pensem, analisem, façam um trabalho mental do conjunto todo para ver se tiver alguma pessoa no teu grupo que não está entregando 100%, analisem se de repente não tem uma outra posição que ele possa jogar e que nessa posição ele vai ser um grande player. Já tive grandes surpresas. Tive surpresas, senhores, de duas linhas, inclusive. Linhas que muitas vezes eu tinha players dentro da empresa que eram bons no que faziam, muito bons. E por qualquer motivo de tão bons que eles eram, eles foram colocados em uma outra posição em que eles já não conseguiam entregar mais. Porque eles eram bons naquele nível operacional que eles tinham naquela linha. E por uma vontade que às vezes, por vezes, nós empreendedores temos, ele é um ótimo líder de equipe elétrica. Não quer dizer naturalmente ou prioritariamente que ele vai ser um bom coordenador geral de obras. Então, às vezes, saber com que esse time esteja bem equilibradinho, que nós não façamos nenhum julgamento antecipado antes de não nos colocarmos no lugar desse player. E nem, uma coisa curiosa, uma evolução antecipada em que ele não esteja preparado, que nós talvez não tenhamos dado ferramentas para eles assumirem essa nova etapa. E o que acaba acontecendo com o passar do tempo é que nem a empresa fica satisfeita com a entrega do funcionário e muitas vezes nem o funcionário fica contente com a entrega dele. viram a dupla não satisfeita e essa dupla não satisfeita infelizmente pode correr o risco de perda de material humano importante. Chegamos, talvez, à característica que eu mais me identifique e que eu, é difícil dizer, a mais importante, mas eu acho que é uma das mais importantes para qualquer empreendedor. a persistência é uma persistência inteligente, precisa ser uma persistência cuidadosa, mas empreendedor nenhum vai para frente se ele não tiver um pouquinho da raça de persistente. Tem uma passagem muito rápida que eu vou contar para vocês, eu tenho um cunhado excelente engenheiro formado no ITA, trabalhava na Embraer e ele foi chamado para uma empresa que está desenvolvendo um Evitol na Alemanha e está trabalhando lá mais ou menos dois ou três anos. Eu estava conversando já há algum tempo com ele e questionei, de repente, ele já pensava em voltar para o Brasil, mas percebia que aqui no Brasil não teria mais a equiparidade salarial que ele já estava se acostumando a viver na Europa. Falei, ok, mas se você, de repente, vier para o Brasil e abrir uma empresa que preste serviço para essa nova linha, que vai ser uma linha de produtos muito ampla, certamente você vai ter uma retribuição com o passar do tempo muito alto. Ele falou, ah, Renato, deixa disso, vai dar muito trabalho, eu vou começar, vai dar errado, eu não vou querer continuar, isso é uma coisa... Gente, para mim é notório, o empreendedor, ele nasce com esse sangue do empreendedor, ele nasce com essa insatisfação de querer ver tudo acontecendo ao mesmo tempo e com essa vontade de trabalhar, 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 não se matar de trabalhar, vamos falar também sobre isso, mas estar disposto ao serviço muito tempo. E tem pessoas que não têm essa característica, a pessoa não tem essa noção de persistência que ele vai, de repente, ter trabalho no fim de semana, ele vai ter trabalho por vezes também durante o feriado de muitas outras pessoas. Claro que também ele tem que reservar o horário dele para descanso, mas se ele quer uma vida para trabalhar de repente das oito às cinco da tarde e quando ele tiver por volta dos seus cinquenta anos de idade ele já parar de trabalhar e se pensar só numa aposentadoria, essa não é a característica do empreendedor. Essa a priori não vai ser um empreendedor pelo menos que vai conseguir levar a empresa dele a priori à frente. E ele, tanto é que não largou a empresa e vai continuar trabalhando no trabalho ali na Alemanha. Então, a persistência, a vontade de fazer, perceber que você tem sucesso no caminho que você está buscando mas ainda não deu certo é essencial. E a persistência é uma característica básica. Bill Gates já falava se você fez uma vez e não deu certo tente de novo, se não deu certo tente de novo, se não deu certo tente de novo, se não deu certo pela quinta vez tente de novo. O que você não pode é sofrer por não ter tentado uma segunda vez. Então, assim, é essencial para nós a tentativa e ela acontece. Senhores, a tentativa não é uma persistência burra. Se nós tentamos uma vez e por qualquer motivo ela ainda não deu certo, vamos praticar uma das necessidades que todo empreendedor precisa ter. Ouça, ouça muito, converse com players melhores do que nós é uma alegria, é um aprendizado fantástico toda vez que nós temos as chances de conversar ou com pessoas mais experientes ou com pessoas que já estão no mercado há mais tempo ou até com pessoas que comercializam os produtos. As pessoas que comercializam nossos produtos são as pessoas que mais entendem dos pontos negativos dele. Para cada ponto negativo a gente precisa descobrir uma forma de curá-lo. A gente precisa ir buscando sempre saídas para tirar os votos de veto. Os votos de veto são onde os nossos clientes por qualquer motivo falaram esse eu não quero escolher, esse eu não gostei. E quase sempre tem correção. Depende da nossa criatividade, depende também de nós buscarmos. Mas só conseguimos corrigir tudo isso com persistência. Não adianta tentar uma vez e falar não dá para mudar, deixa ele assim mesmo ou não vai dar para fazer. Aí eu acho que o caminho de não ir para frente já está traçado. Gente, uma coisa também que eu acho importantíssima, eu não sabia disso, tá? Isso é uma coisa que eu coloquei aqui para alertá-los inclusive. Precifique sempre os seus riscos. Se você tiver que correr riscos, corra, mas saiba muito bem o quanto eles podem te custar. Tenha sempre isso aí copiado. Nós temos diversas chances de problema, mas o que a gente não pode é não mapear os riscos. Mas pergunta, Renato, mas como se mapeia risco, que é uma coisa tão subjetiva? Existe matriz de análise de risco. Eu, na minha empresa, todas as vezes que nós vamos lançar um empreendimento, primeira coisa, nós fazemos uma análise do fluxo da empresa. No fluxo da empresa, que é o dinheiro que a gente já por algum motivo tem de contratos antigos a receber, nós já analisamos qual é a possibilidade de uma inadimplência. E essa inadimplência já gera a primeira matriz do empreendimento, onde eu coloco qual é a chance de eu ter 2% de inadimplência, qual é a chance de eu ter 5% de inadimplência e qual é a probabilidade de eu ter 10%. Onde vem essas probabilidades? Única e exclusivamente experiência. depois disso, eu traço qual é o projeto que nós temos de custo do empreendimento. Esse projeto de custos do empreendimento também tem uma matriz de risco. Ele vai dizer para mim que eu tenho certeza pelo histórico de trabalho que eu já fiz que ele custa algo aproximado de tantos reais. Essa aproximação de valorização que eu estou colocando, eu também tenho que entender que ela pode até acontecer de vir um pouco a menos. eu tenho uma chance sim, mas eu tenho certeza que ela não é menos de 10% e de forma alguma ela pode ser mais de 10%. E eu, na histórica, eu tenho. Lógico que entra aí uma discussão de geotécnica, entra uma discussão de valorização de material, o que a gente tem para estourar de valores de INCC, que nesses últimos anos tem sido muito grande. Cruza-se essa primeira matriz com a segunda matriz, trabalho muito simples de Excel. Depois disso, agora eu já tenho fundo de caixa que a empresa tem. Todos nós podemos pensar nesse princípio. Já temos custo que o produto vai basicamente ter. Agora faltou nós analisarmos o pior deles, que é a probabilidade de venda. Falar bem a verdade, quem consegue estipular qual é a possibilidade de venda? A gente já tem históricos, consegue prever isso. Mas você tem que começar a criar essa probabilidade. Qual é a chance de eu vender o meu empreendimento? Qual a velocidade de venda de um empreendimento quando lançado, por exemplo, ao valor target, o valor de mercado que eu estou buscando por ele? Bom, no primeiro mês eu vou vender tanto, no segundo mês eu vou vender mais ou menos tanto e assim vai e entra uma sequência. Espera aí. Mas esse é um plano básico. Agora vamos pensar numa situação de estresse de mercado. Vamos dizer que o mercado, por exemplo, não consiga absorver esse produto tão bem. Bom, eu tenho que colocar um decréscimo desse produto. o decréscimo pode ser número um, decréscimo por diminuição de velocidade de venda. Número dois, decréscimo por diminuição de valor de venda. E número três, a combinação dos dois. Essa matriz que ela vai nos gerando, ela coloca quais são os níveis de risco que a gente tem que ter no negócio. Compliquei demais, talvez. Mas, gente, o que é importante? Vamos fazer um negócio, vamos analisar quais são os riscos que eu tenho envolvido desde o começo do negócio. Vamos dizer que eu estou negociando algo que para a empresa é significativo, mas estou negociando com uma pessoa que não é tão conhecida ou ainda que é mal conhecida. Inicialmente, não quer dizer que eu não posso fazer um negócio com ela. Eu só tenho que precificar qual é o risco de eu fazer esse negócio. Vamos dizer que eu vou prestar serviço em um local em que tenha grandes dificuldades para adentrar esse local. Isso é normal em fábricas, é normal às vezes até em condomínios. Bom, eu não posso chegar nessa prestação de serviço e dizer que a hora homem que eu, na minha empresa de prestação de serviço vou gastar, é exatamente a mesma hora homem que eu tenho para prestar serviço num local que a minha entrada é sempre garantida e certa. Eu posso chegar naquele empreendimento para prestar um serviço dentro de uma Petrobras ou ainda dentro de um próprio condomínio e gastar o dobro do tempo que era previsto para fazer esse serviço. Isso precisa ser uma análise calculada. Eu posso até assumir esse risco de prestar o serviço, mas nunca assumir esse risco sem de alguma forma analisá-lo e precificá-lo. Porque a cada 10 vezes que eu faço a probabilidade de acontecer algo errado é determinada, 20, 30%. Se eu não tiver precificado isso aí em cada um dos produtos a mais na hora que ela acontecer eu não vou estar preparado financeir meramente para a empresa absorver essas dificuldades. Ok? Gente, aí é eterno. Estar sempre disposto a se aprimorar. É o que nós estamos fazendo aqui hoje. Eu estou fazendo isso. Eu estou muito feliz em estar aqui. Porque queira ou não queira, eu tive que visitar um pouquinho o meu passado, discutir um pouquinho o que eu ia tratar aqui. Eu tenho certeza que eu vou ter a oportunidade de conversar com vocês. e esse aprendizado ele é algo que sempre nos eleva a um outro patamar. E o empresário ele tem. Eu vou dizer, o ser humano tem que se aprimorar o tempo todo. Todas as vezes que nós decidimos parar onde está e falamos já está bom para mim. Eu vou ficar por aqui. Você não vai ficar por aqui. Você vai dar 10 passos para trás na realidade. Porque todas as pessoas que não têm uma atividade contínua de buscar a evolução estão deixando até um exemplo para a família. Estão deixando um legado que a gente não deveria ter na sociedade. Se formos pensar essa vontade de se aprimorar, talvez seja o que nos difere hoje de muitas outras raças animais. Essa inquietude, essa vontade de estar sempre buscando mais é uma diferença importantíssima da nossa raça, do ser humano, para os demais. Então, vamos praticar isso o tempo todo. E é nessa mesma linha que nós temos que pensar sempre nos nossos processos e produtos. As empresas que acham que vão manter um produto por 10 anos da mesma forma, hoje já não interessa mais em que linha ele está. Antigamente, tecnologia, há 2, 3 anos estava obsoleto. Hoje em dia, um ano está obsoleto. construção civil, que é uma indústria conhecida por se modernizar pouco, se você for olhar a qualidade dos prédios que eram entregues há 5, 6 anos atrás, para os de hoje, gente, o que mudou? Qualidade acústica, qualidade térmica, materiais de acabamento, automação, o consumo de energia. Gente, são outros produtos. e as empresas e os profissionais que não estiverem dispostos a guardar percentual do tempo deles para a aprimoração contínua ficam fora do mercado em poucos anos. Estou velho já, estou começando a ficar velho. A diferença que se tem da forma de comunicar os seus produtos para os seus clientes é gigante. Antigamente, as propagandas eram feitas em jornal. até pouco tempo e era um absurdo de preço. Fazer uma propaganda de um empreendimento em meia folha do Vale Paraibano era consumir um absurdo do valor do empreendimento. Hoje em dia, as propagandas estão mais econômicas, elas são bastante disseminadas, elas enraizam muito bem na sociedade, mas muito difícil de serem controladas. hoje você precisa investir muita inteligência em algo que se você olhar de fora acha que é muito simples. Mas se você coloca realmente uma análise, um Big Data Analytic para analisar o que você tirou de todo investimento de publicidade, é a diferença entre fazer essa publicidade dar certo do empreendimento ou não. A análise de dados hoje em dia é essencial para qualquer negócio. E você está preparado a evoluir, preparado para que você torne-se cada vez um profissional melhor, para sequencialmente transformar o seu produto num produto mais quisto e principalmente os seus processos cada vez mais eficientes é essencial para a média e a longo prazo. nós conversamos no começo eu pincelei muito rápido toda empresa precisa estabelecer as suas metas essas metas precisam de indicadores claros você a teoria é sempre pegarmos os principais processos das nossas empresas seja ela de qualquer tamanho de qualquer nível de complexidade nós precisamos definir aonde nós queremos chegar essencialmente as metas tem que avaliar primeira coisa talvez uma das muito importantes saúde financeira da empresa precisa ser metrificado nós precisamos dizer qual é o nível de rentabilidade do dinheiro colocado nós precisamos descobrir qual é o lucro que esse empreendimento está dando e qual é a taxa interna de retorno que o valor investido está dando esses dois numerozinhos mágicos eles auxiliam muito bem a entendermos qual é a longevidade qual que é direcionamento que a empresa vai conseguir se esses dois numerozinhos mágicos eles já partem por números ruins nós precisamos aí começar a interpretar os demais metas como que está a satisfação dos nossos clientes como que é o nível de aceitação dos nossos produtos essencial qual que é o nível de perda da nossa produção qual é o nível de prazo sendo atendido dentro das linhas de produção sem no mínimo esses níveis de monitoramento e é importantíssimo monitoramento de metas e índices não pode ser um número para o gerente ou para outra pessoa da empresa ficar coletando mensalmente sem um acompanhamento direto das pessoas que são os empreendedores esse é um número que só serve de base para o que a gente chama de uma reunião a gente gosta de ter um nome bonito uma reunião estratégica da diretoria para que possa número um analisar se aquelas metas que nós colocamos elas estão reais e prudentes número dois como fazemos para que elas sejam adequadas para o próximo futuro e número três principal dar ciência conhecimento e qualificação para toda a equipe de colaboradores as tabelas de metas as tabelas de indicadores elas são um documento extremamente vivo dentro das corporações elas precisam ser de conhecimento e manuseio diário de cada um dos setores você não precisa dar conhecimento para o grupo de produção ou não precisa dar conhecimento para uma pessoa que não gerencia aquela atividade do setor do outro mas você precisa sim que eles saibam exatamente quais são as metas aonde que estão os índices que eles estão buscando hoje porque sem metas e sem índices nós estamos navegando no escuro isso é importantíssimo para sabermos corrigir os rumos bom agora é um pouquinho que a gente está fazendo hoje só que eu vou extrapolar eu acho que o network é extremamente importante eu acho que o network ele viabiliza negócios na realidade eu entendo que o negócio a grande maioria dos bons e grandes negócios eles não começam com uma intenção de compra ou venda de um produto normalmente eles começam numa relação muito anterior de confiança entre os entes normalmente a gente faz coisas maiores com pessoas que a gente confia e esse início de relação ele está num apertar de mão ele está numa troca de cartão ele está na disponibilidade que muitas vezes a gente tem para sem ter a necessidade ou a intenção de prestar um serviço ajudar um amigo estarmos sempre prontos para ajudar uma pessoa é uma das melhores melhores formas que nós temos número um de nos engrandecermos e número dois engrandecermos as nossas empresas indiretamente sem a vontade direta de fazer ainda assim é bom negócio eu brinco eu tenho um estava com o Marquinho Marquinho Vituso agora há pouco conversando eu tenho um grande amigo de entidade é um construtor também daqui de São José dos Campos e ele estava com uma dificuldade para fazer a aprovação de um empreendimento aqui em São José as exigências que estavam tendo dos técnicos da prefeitura não estavam sendo bem aceitas nem por ele nem pelo grupo técnico dele ele parou um pouco um dia lá na entidade a gente é diretor eu na época era diretor junto com ele eu sentei com ele abrimos as plantas falei eu já passei por algo parecido e nós resolvemos basicamente dessa forma achamos umas soluções para colocar as garagens nesse pavimento atendemos as obrigações do pessoal da prefeitura e conversamos com eles para eles liberarem essas daqui que são pedidos fora do padrão que eu acho que é muito prudente fazer ele pegou e perguntou para mim você explica tudo isso que está me falando para o meu técnico não tem problema nenhum pode pedir para ele marcar uma reunião comigo a gente vai tomar um café eu vou explicar isso que a gente está comentando aqui e depois você só me conta o que aconteceu mais ou menos dois meses depois nós estávamos de novo ali na convap conversando ele veio me dar um grande abraço primeiro momento eu não entendi muito bem ele falou Renato depois de três anos eu estou aprovando o meu empreendimento eu retribuí esse abraço com uma vontade com uma alegria tão grande que acho que ele estava fazendo muito mais bem do que eu fiz para ele então coincidentemente descendo as escadas da entidade com ele ele falou Renato me ofereceram ontem uma oportunidade de um terreno lá na zona sul você quer ir conhecer comigo? fim das contas ele perguntou quer ir conhecer você quer ser meu parceiro na compra esse terreno ele é grande eu não vou conseguir comprar sozinho falei sabe bom parceiro eu não vou ser porque eu já tenho tanto sócio nos meus irmãos que se eu tiver mais sócio fica complicado mas eu gostaria de ser seu vizinho nós podemos comprar e dividir gente graças a Deus de um negócio de uma ajuda que eu dei para ele que não me custava praticamente nada pouco depois aí vocês entendam da forma que possam ser não sei se é Deus colocando a mão e falando puxa quem ajuda também merece ajuda não sei se é lei de uma energia maior não sei o que que é mas eu posso testemunhar que naquela atitude boa coincidência ou não me aconteceu uma outra vantagem comercial muito interessante nunca fiz por isso não fiz ajuda faria ajuda independente de qualquer outra relação mas parece que quem ajuda sempre acaba sendo ajudado e eu tenho curiosidade quando eu era criança meu pai tinha uma caravã velha estávamos eu e o meu irmão no banco de trás da caravã meu pai já tinha saído atarefado porque estava atrasado para um compromisso que ele tinha no escritório o Jardim Ismene o escritório dele o pastor Conrado acho que deve lembrar e no meio do caminho ele nós estávamos andando ele percebeu que tinha um cara empurrando o carro dele com uma imensa dificuldade que não conseguia resolver nada ele atrasado por compromisso dele já nervoso que saiu apertado apurado do horário parou o carro dele para ajudar essa pessoa a empurrar o carro dele para poder fazer pegar antigamente fazia pegar o carro no tranco e tudo mais até eu e o meu irmão descemos eram pequenininhos mas descemos para fingir que estava ajudando e acabou fazendo ou seja é também um exemplo que a gente fica um pouco queira ou não um pouco eu guardo essa recordação do meu pai mesmo com as dificuldades dele com o aperto de tempo que ele tinha ele não ligava para parar para ajudar alguém eu acho que isso é uma coisa que comercialmente nos ajuda e pessoalmente ajuda muito todas as vezes que a gente recebe um abraço que nem aquele que eu recebi do meu amigo falando que eu ajudei a aprovar um projeto de três anos foi muito melhor para mim do que provavelmente para ele para o negócio que ele fez isso é network esse é o verdadeiro network eu acho que é aí que nós enraizamos a ética das nossas empresas aí que nós criamos solos férteis para negócios bons acontecerem então é um ótimo palpite é um caminho que eu acho que me dá muito orgulho de poder ter participado um pouquinho disso parte interessante agora né parte interessante para o empreendedor empreendedor no geral é uma pessoa que precisa ter uma autoconfiança autoconfiança não é algo fácil de adquirir também não é algo que simplesmente se nasce com ela é algo que a gente constrói é algo que a gente também exercita e é muito importante percebemos primeira coisa do mundo quem vai fazer negócio conosco precisa estar confiando em nós nós precisamos estar confiando no nosso produto nós precisamos ter passado por aqueles itens iniciais que é sempre buscar qualidade saber que nossos processos estão corretos sabemos que a nossa empresa está equilibrada naquele caminhar para chegar no momento de uma boa discussão de um atendimento ao cliente termos também a autoconfiança de sabemos que vamos atender bem ao nosso cliente e sabemos que o nosso produto atende é muito honesto gente é muito muito honesto se em determinado momento de uma negociação nós descobrimos que aquele produto de repente não é o melhor produto para um cliente e o que dá impressão para muito corretor inclusive que nós trabalhamos juntos você vai perder a venda eu não vou perder a venda eu vou preparar e plantar uma venda muito melhor daqui para frente uma venda que seja mais saudável uma venda que seja mais equilibrada até muitas vezes seja no bolso seja na necessidade de produto de um cliente só se consegue esse trabalho quando se busca autoconfiança para a gente também saber indicar a melhor coisa a gente precisa estar seguro do que nós somos e do produto que temos então isso é uma prática muito interessante isso é uma prática que consegue ser realmente desenvolvida e ela é desenvolvida com treinamento existem treinamentos psicológicos existem cuidados que nós temos que ter mas ela tem que ser sincera a sinceridade que ela tem que ter lembrando que a gente teve que passar para aqueles outros pontos nosso produto tem que ser bom temos que buscá-lo nosso processo tem que estar equalizado depois disso fica mais fácil fica bem mais simples é a começo nós conversamos né 95% basicamente das nossas decisões são tomadas pelo subconsciente e ele é um local relativamente difícil de ser acessado a mente consciente é a parte em que nós raciocinamos ela é muito mais simples de ser reprogramada o inconsciente onde traz a autoconfiança ela é um pouco mais difícil existem métodos seria uma palestra inteira para discutir mas a oração a meditação a conversa conosco mesmo auxilia muito a essa reprogramação para a busca mas gente ponto sensível a autoconfiança não é a nível de se tornar uma pessoa arrogante uma pessoa que de repente não saiba ouvir essa autoconfiança ela só pode e só deveria reforçar a necessidade de cada vez mais nós ouvirmos as pessoas só é possível evoluirmos se andarmos e estivermos com pessoas cada vez melhores lembrei agora uma passagem interessante que foi me dita há muito tempo atrás muito bacana se você quer ir rápido vá sozinho mas se quer ir longe vá com excelentes pessoas não dá para chegar longe sozinho isso pode ser colocado em vários cenários mas se nós quisermos realmente fazer a nossa empresa ir longe a gente precisa saber estar com pessoas precisa saber ouvi-las e as melhores pessoas são aquelas que muitas vezes não falam aquilo que você quer ouvir e dói dói muito mas é importante dar o espaço para ouvi-las é delas que você vai realmente crescer ali é que você vai consolidar o seu produto e futuramente consolida a sua autoconfiança bom por último assunto importante eu estou há 28 anos aí com empreendedorismo em empresa já tive exemplos dos dois lados e deixo um recado que é importantíssimo cuidarmos do corpo da mente e do espírito tive amigos que infelizmente não conseguiram montar esse equilíbrio trabalhavam a um nível absolutamente excessivo de carga e que nos primeiros anos novos no início de carreira o corpo aguenta mas em pouco tempo o corpo também começa a te dar avisos e se você não souber analisar e olhar esses avisos a vida da empresa normalmente se finaliza com a falta de saúde do empreendedor empreendedor normalmente acaba sofrendo diversas pressões e pressões pesadas não quer dizer que os outros funcionários os assalariados o grupo todo e colaborador ou as pessoas que tem as metas não tenham pressão mas normalmente a pressão do empreendedor e a autocobrança é num patamar muito elevado ansiedade e estresse infelizmente são doenças que são comuns no empreendedor saber equilibrar isso com uma vida saudável com esportes com conversas interessantes com uma vida social importante e com meditação oração é essencial não há longevidade de empresa se não houver longevidade dos empreendedores e muitas vezes eu tive os dois lados tanto empreendedor que trabalhou excessivamente e não soube cuidar da saúde que infelizmente com o passar do tempo um deles até faleceu mas faleceu em situações ainda muito tristes a necessidade desse equilíbrio como quase tudo na vida formado por equilíbrios infelizmente a gente perde grandes empresas grandes empreendedores grandes oportunidades cuidem cuidem muito da mente cuidem muito do corpo e tratem do espírito isso é essencial é uma obrigação nossa senhores eu acho que é isso passei um pouquinho do que eu sofri da parte boa da parte ruim da vida como empreendedor estou 100% à disposição para qualquer pergunta torço muito que pelo menos algum grãozinho de areia eu tenha deixado aí na vida de vocês contribuindo para que vocês sejam e aproveitem o máximo possível da vida empreendedora eu tenho uma curiosidade muito grande que eu imagino que eu participo dentro da Convap e na Convap existe o Negeia que é o núcleo de jovens empreendedores eu olho aqueles meninos empreendendo eu fico tão contente que eu tenho tanta certeza que a próxima geração vai ser tão melhor do que a nossa que é um orgulho nós vermos acontecer aquele núcleo como hoje eu digo é um orgulho vê-los aqui também buscando o empreendedorismo buscando a qualificação das empresas de vocês e eu humildemente agradeço o tempo todo de atenção dispensada muito obrigado obrigado Fedato muito obrigado eu recebi algumas perguntas falei que a gente ia passar algumas aqui e vamos lá vamos tentar fazer esse bate bola aqui 100% à disposição o que eu souber quais as principais inovações a construção de imóveis de alto padrão projetam para o futuro e o que já ocorre agora nos imóveis comerciais salas comerciais há uma queda na procura devido ao home office excelente ótimas perguntas interessantíssimas vamos lá senhores na parte de construção civil nós tivemos uma recente revisão do pacote jurídico da construção civil nós tivemos uma revisão do plano diretor que era um plano diretor de 2006 da lei de zoneamento que era uma lei de zoneamento de 2010 e agora do código de obras graças a Deus as pessoas que gerenciam o executivo da cidade entenderam que os documentos jurídicos que nós tínhamos não privilegiavam uma urbanização de qualidade com isso eles providenciaram algumas mudanças extremamente interessantes que ao meu ver vão revolucionar o urbanismo da cidade número um estão trazendo uma parte de sustentabilidade muito interessante para as nossas construções desde aproveitamento de água potável aproveitamento de água de chuva de esgoto cinza reutilização dessas águas dentro de todo o empreendimento captação de energia solar a parte também de uma preocupação muito grande acústica e térmica dos empreendimentos que isso aí interfere diretamente na qualidade de vida e também eles facilitaram a execução de prédios mistos os prédios mistos são aqueles prédios em que a gente tem a parte habitacional junto com um pedaço de parte comercial imagine você que você vai morar dentro de um prédio em que você tem ali o térreo do prédio elevado a área de lazer ela fica como se fosse no primeiro andar do prédio e na parte do térreo nós temos algumas lojas então para você ir até o supermercado você simplesmente pega um elevador desce até essa loja e ali embaixo tem um pequeno mercadinho você quer ir em uma sorveteria no térreo do teu prédio ou do prédio vizinho pode ter uma sorveteria isso aí facilita muito os micro deslocamentos que você não precisa mais utilizar um carro para ir em um grande centro de compra essa melhoria vai ser percebida mais ou menos daqui a 8 a 10 anos e vai revolucionar bastante número 1 a mobilidade da cidade número 2 o aproveitamento das unidades habitacionais também então são ganhos urbanísticos extremamente interessantes acabamos de aprovar agora um código de obras o código de obras passa a oficializar e permitir o fechamento de varandas que antigamente era feito só pós-habitse com isso a qualidade dos prédios deve aumentar bastante também porque você vai tornar aquela área de varanda sacada faz um piso em uma altura só exato piso em uma altura só você basicamente faz com que a varanda sirva para você enquanto você não está usando ela como gourmet uma extensão da sala e nos dias em que você está fazendo a recepção de alguns amigos está fazendo ali o seu churrasco utilizando a área gourmet você possa fazer com que a sala seja uma extensão da sua varanda essa integração muito maior faz com que o compartilhamento dos espaços sejam mais interessantes itens de alta qualidade que agora também estão vindo nos empreendimentos a qualidade acústica que está sendo colocada desses materiais é outro patamar os empreendimentos que nós conhecimos há oito anos atrás nós tínhamos aquelas janelas de duas folhas que quando você fechava as duas folhas e o vidro o barulho passava todo hoje em dia nós trabalhamos com duas folhas de vidro mais uma persiana integrada que ela veda 100% do barulho praticamente diminui para em torno na casa de 70 decibéis o barulho externo para o interno que é uma diminuição muito significativa a qualidade acústica que você fica no apartamento é outro patamar e o importante se você subir essa persiana integrada todo o vão fica de luz então durante o dia você tem uma iluminação nos ambientes muito mais interessantes a troca de ar também foi bem privilegiada nesses últimos anos e a qualidade do aquecimento também então são itens de conforto que estão sendo integrados nos imóveis em geral que estão trazendo eles a um patamar muito mais interessante e o importante já há um custo muito menos relevante do que era 10 anos atrás falaram também sobre os imóveis comerciais há uma tendência de queda com home office as pessoas aprenderam a trabalhar em casa e vão procurar menos escritórios há uma diminuição nesse mercado? Há sim uma diminuição ocorreu algumas empresas que elas se retraíram por conta do home office mas o maior movimento é as empresas que saíram para o home office já estão retornando ao trabalho elas não estão retornando mais nos 5 dias da semana a grande maioria delas estão fazendo o trabalho 3 por 2 inclusive nos prédios comerciais a nível de busca pelo comercial ainda não está aquecido como está o do residencial ainda está um pouco mais devagar mas como em geral prédios comerciais não estão sendo lançados há um bom tempo também a curva toda já está começando a se equalizar o aluguel do prédio comercial já voltou em patamares parecidos que a gente tinha pré-pandemia a venda ainda não porque as pessoas ainda têm uma certa insegurança se uma compra de uma sala comercial é interessante realmente ela deve acontecer num próximo período se a questão da pandemia se estabilizar como está hoje perfeito acho que essa pergunta também é relevante a pandemia trouxe muita variação nos custos da matéria-prima mão de obra frete enfim houve uma inflação significativa além do mercado aquecido a demanda regula o preço então muita gente procurando imóvel de alto padrão mas o material também subiu assustadoramente nesse período de pandemia como é que a tua empresa fez para tentar diminuir o máximo possível os custos houve mudança de material o que foi feito para tentar lutar com aumento exagerado de custos é a luta ainda está viva a luta ela existe até hoje pergunta muito muito inteligente materiais a construção civil em média aumentaram 45% nesses últimos dois anos é muito alto não tem como repassar esse custo todo para o produto são poucos os produtos que realmente conseguem absorver um aumento tão significativo que nem esse e principalmente que nós temos que lembrar boa parte dos salários dos colaboradores não aumentaram nessa proporção ou seja o nível de que sobra do seu clientela se achatou então não tem outra forma a não ser reengenharia de processo é muito importante pensar onde tem cada tipo de desperdício no produto no processo para que você consiga economizar o que é necessário e você nunca vai fechar a conta no que estava antes o repasse aconteceu para os imóveis também eles não foram nessa ordem então a reengenharia hoje é a única forma de estar ajustando a curva a empresa que não olhou para dentro que não foi para fazer análise dos seus grandes dados do que a gente tem de informação de indicadores essa empresa vai passar dificuldade a médio prazo nós insistimos isso muito na associação a Convap tem um olho muito preocupante muito atento porque é importantíssimo que o setor seja sempre saudável para todos é importante para os consumidores que o setor seja saudável e é importante para as outras empresas nenhuma empresa consegue sucesso se algumas outras começarem a ter problema então trabalhou-se muito essa discussão dentro da Convap e buscas de compras coletivas foram feitas busca para diminuição de custos principalmente o aço busca também de solução de engenharia e o Marco Vituso também é uma pessoa que contribui muito para isso a gente tem trabalhado a quatro mãos para justamente equalizar essa linha e ainda vai ser desafio a gente ainda tem indo caminhar pela frente porque o que tem acontecido entre as commodities isso significa que temos ainda mais um tempinho de aumentos vamos lá tem mais aqui Renato sustentabilidade quando a gente fala de sustentabilidade você falou algumas coisas isso traz custo para a obra o cliente hoje paga por isso está pronto para pagar se a gente fala que vai fazer um prédio que está totalmente vamos lá capacidade energética solar todo dia para ele aproveitamento da água da chuva total sei lá há uma procura por isso e o cliente está pronto porque isso vai impactar em custos ainda nesse começo nada vem de graça a gente tem um todo uma nova engenharia para isso isso impacta muito no custo final da obra como é que funciona isso hoje em dia tem a regulamentação da prefeitura mas também tem um lado da procura da demanda do cliente o cliente hoje ele demanda isso da Fedato ele vai lá vai olhar um pé da Costa Norte ele fala tem esses impactos todos aqui ou não isso só agrega e principalmente isso é separado por nichos o nicho do médio alto padrão e normalmente de pessoas que já tem um pouco mais de conhecimento das vantagens a longo prazo que é tida principalmente tá gente na economia energética que é um dos grandes ganhos que se tem dentro do empreendimento ela é bem percebida pelo cliente ele valoriza sim dentro de obviamente a sua lacuna de espaço o produto que tenha itens sustentáveis até porque a tendência sempre é produtos com itens sustentáveis tem uma manutenção muito menor você emprega gasta dinheiro inicialmente para colocar um sistema de tratamento de água cinza e essa água toda utilizada nos vasos do prédio empreendimento nosso colocado em 2006 planejado em 2006 entregue em 2011 já contava com o sistema de aquecimento solar e contava com o sistema de aproveitamento de águas pluviais e águas de chuva para o sistema de descarga do apartamento a economia que se tem dentro do consumo de água do prédio é perto de 33% no volume só que como a água é escalonada o preço isso dá uma economia de perto de 45% no valor da conta gente são 12 anos que o prédio em funcionamento com 45% de conta de água já pagou qualquer gasto inicial feito nesse produto então isso é exemplo que assim nós usamos para também valorizar esse trabalho com o cliente então tem dados é tudo parametrizado para mostrar criar essa noção de valor para o cliente e não fica só as coisas digamos eu tenho ali quatro placas solares de energia solar e que isso vai te trazer economia não vai isso é só uma venda sem retorno claro alguém me perguntou aqui eu vou tentar elaborar um pouco melhor a pergunta aqui mas estava perguntando como é que fez para acertar a equipe eu lembro que semana passada eu estava aconselhando um empresário que marcou comigo e no começo da conversa ele vira assim mais ou menos isso ele diz funcionário é tudo igual só quer botar gente no pau só quer não sei o que então eu falei exatamente essa equipe que você está formando o problema parte do conceito do dono o dono da empresa está acreditando que ele só tem aquilo e exatamente aquilo que ele tem então formar a equipe é uma coisa difícil evitar o turnover também é outra tarefa para reter o talento para descobrir onde é que eu encaixei o cara ele é bom como é que eu faço isso para reter e essa formação de equipe a Costa Norte investe nessa manutenção de talentos de formação de equipe qual é o segredo esse vale um milhão de dólares também excelente muito bom acho que o primeiro exemplo o primeiro segredo é o exemplo eu acho que assim nós temos que ser um exemplo positivo para a equipe o líder é isso o líder sempre tem que mostrar a ética tem que mostrar a dedicação o líder não pode exigir de uma pessoa que ele te entregue algo que ele no dia a dia também não entrega para a equipe dele compreensão carinho perceber as dificuldades isso também faz parte de ser um líder ouvir 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 a equipe muitas vezes a gente acha que a pessoa está vindo choramingar para vocês mas não entende a dificuldade que essa pessoa de repente pode estar sendo criada gente dentro das conversas que nós tivemos e dos trabalhos que nós temos internamente com a equipe já fizemos umas oito pesquisas de satisfação salário normalmente fica em quarto ou quinto item oportunidades e reconhecimento normalmente em primeiro item um abraço cordial uma conversa uma exposição positiva de uma pessoa que fez um bom produto é essencial para fazer com que todos os outros queiram fazer o mesmo exemplo nós obrigatoriamente temos que elogiar em público e se um dia temos que por algum motivo corrigir sempre no particular a pessoa que pragueja que reclama frente aos funcionários vai criar isso deles é uma coisa natural e consequente contar uma outra passagemzinha rápida de um amigo empreendedor esse amigo empreendedor ele veio me contar um dia que ele não perdia dinheiro com prestadores de serviço que desperdiçavam material que ele ia lá já sabia que o prestador de serviço tinha alguma percentagem para desperdiçar de material se ele tinha que comprar 100 metros quadrados de azulejo para dar para essa pessoa ele comprava 97 essa pessoa ia perder 3 metros quadrados que é o natural de uma perda de produtividade ele chegava no final e falava você perdeu 6% porque eu tirei os 100 metros você só aproveitou 94 então você paga metade eu pago metade gente que nível de empresário é esse os outros funcionários dele que sabiam essa história assim como ele me contou obviamente nunca iriam ter respeito por ele resumindo essa pessoa já foi roubada duas vezes pelo moxerifado de obra deles eu acho que é esse tipo de coisa que ele atrai para perto dele não tem nem dúvida essa é muito boa é real bom alguém aqui pergunta na trilha de conhecimento se você ainda se atualiza ele está dizendo aqui que erra muito parece que ele faz os cursos que parece que o mercado já revolucionou ele está sempre fora do time onde é que você se atualiza como é que você faz para estar andando porque a gente tem que hoje realmente o século 21 trouxe uma velocidade muito diferente as coisas mudam você já precisa estar olhando para se atualizar ou algo que nem existe às vezes você está olhando lá para o futuro eu estou numa fase particular agora de me atualizar principalmente a parte certa parte espiritual certa parte eu faço um curso hoje que chama Best of Me que é um curso de autodesenvolvimento porque eu acho que o princípio de nós estarmos bem preparados para mudanças que estão acontecendo também ajuda depois escolhemos os outros cursos técnicos que vamos buscar a responsabilidade de um líder principalmente de um empreendedor que tem que liderar uma equipe é saber manter essa equipe sempre motivada e entregando o máximo de resultado e é hoje o que eu tenho buscado pessoa que perguntou se tiver o interesse posso depois até passar com o contato da mentoria que eu tenho tentado fazer para mim mas é um momento específico de vida profissional acho que cada um às vezes tem a hora de buscar as soluções técnicas tem as necessidades porque muitas vezes nós estamos desenvolvendo um produto descobrimos que esse produto precisa de uma inovação tecnológica mas não temos dentro da empresa o conhecimento para ajudar esse caminho a andar então é o momento de buscar uma referência técnica e é o momento também de buscar uma referência a um desenvolvimento pessoal eu acho que aí assim complementando acho que aí também tem não sei quem mandou a pergunta aqui mas acho que é importante também você olhar os seus gaps olhar onde você vê que você tem uma dificuldade no seu comportamento ou na sua parte técnica e hoje a internet trouxe uma possibilidade enorme em vez de você fazer aquele curso maçante cinco anos uma faculdade fazendo lá três anos de mestrado de doutorado hoje você identifica aquilo e você tem esse self-learning esse buffet de ofertas que a internet tem você vai lá e capta aquilo e preenche o teu gap preenche aquilo que está faltando porque não dá tempo de estudar tudo que estão te mandando fica a dica então seria muito bom que você fizesse essa autoavaliação identificar onde você sente realmente que fica uma lacuna para o teu currículo para você ser mais assertivo porque não dá tempo se você ficar olhando para tudo você com certeza vai errar o tiro então olha acho que a jornada interna é algo muito importante autoconhecimento acho que é fundamental você partir e reconhecer-se e acho que aí nesse caminho depois de você investir em autoconhecimento equilíbrio que a gente chama aqui de soft skill tem alguns comportamentos nossos que são inadequados que precisam melhorar e é possível de melhorar e depois disso aí ir para a parte técnica mesmo identificando seus gaps identificando onde você tem falha curricular mesmo era só para complementar e finalizando Renato mais uma aqui eu ali no começo estava ali eu citei algo ali contigo que o jeito Harvard de ser feliz que Harvard escreveu e fez pesquisa para tal entre os itens que ele coloca ele coloca paixão desafio e propósito a paixão depois de 1994 para cá estou vendo que está no teu olhar você é um apaixonado ainda ainda se sente desafiado e o que você pode dizer o propósito não é só a empresa ir bem o que você coloca como propósito de vida no teu caminho uma pergunta legal excelente vou refletindo enquanto eu respondo primeiro eu continuo um apaixonado pelo que eu faço eu não sofro em nada em todos os dias acordar cedo correr para a minha empresa tentar fazer o melhor que eu posso sei que deixo a desejar algumas vezes mas me esforço em tudo que eu tomo de decisão os desafios são enormes todos os dias nós temos desafios nós temos concorrentes extremamente capacitados nós temos um mercado também muito exigente os clientes cada vez mais estão antenados de todas as coisas novas e fazem uma comparação muito clara de um produto para o outro é importante não só ter um ótimo produto mas é importante comunicar com o cliente que esse produto é da qualidade que está sendo proposta ser feita e não é atividade fácil exige muito de nós e os próximos buscas que eu tenho número um eu sonho em deixar um exemplo muito bacana para os meus filhos eu acho que isso hoje é o que mais me move em saber que eles aí eu tenho um com 14 e outro com 10 anos vai fazer 11 próximos dias em deixar para eles um exemplo que também os deixo orgulhosos do que eles viram me viram produzindo por isso que ainda vou me esforçar de pelo menos mais uns 15 anos estar na ativa conseguir fazer bem feito e deixar aí a empresa se Deus quiser na mão deles num futuro acontecendo se for a vontade deles claro deixo sempre isso muito lindo tenho muito medo em falar isso e virar um peso mas que se eles assim escolherem que eles tenham capacidade de condições e se Deus quiser aí cabeça para tomar em conta tá bom muito obrigado Redato Deus te abençoe muito obrigado por esse privilégio de partilhar tanto conhecimento aqui com a gente que Deus o abençoe muito foi uma honra te receber aqui eu que agradeço uma grande honra para mim estar com vocês aqui e novamente muitíssimo obrigado uma salva de palmas obrigado